Totalmente Demais, capítulo de segunda-feira, dia 3 de agosto. Severino, o porteiro, conta a Arthur o que aconteceu no seu apartamento e diz que acha que Elisa está encrincada com a polícia. Elisa chora na delegacia e grita, as detentas não gostam, Peçonha não deixa ela dar um telefonema. Peçonha diz a Dino que ele volte amanhã cedo, pois uma noite na cadeia amansará Elisa. No hospital, Rosângela está desesperada. Jonathan chega e acaba sabendo que foi coisa do Durão. O doutor diz que Wesley está reagindo, mas que será preciso uma operação e pede se eles podem doar sangue para o banco de sangue. Floresval avisa a Maristela e aos filhos da operação. Rosângela descarrega em montanha a raiva. Dino chega em casa. Elisa é chamada a atenção pelas detentas e pensa em tudo o que ela já passou. Jônatas conforta os irmãos. Peçonha quer que Elisa converse com o Dino. Ele diz que foi negociar e que quer o dinheiro do prêmio. Ela manda ele ir para o inferno. Elisa vai dar o telefonema e Arthur não atende. Pela manhã, o doutor diz que a cirurgia foi um sucesso, mas que não tem como saber o grau da lesão ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Elisa liga para Jônatas, mas a ligação cai. Elisa tenta mais uma vez e Jojo atende. Jojo chega em casa e conta tudo ao pai e eles vão para lá. Arthur liga para Zé Pedro para pedir ajuda. Peçonha diz forção da barra a Elisa que Dino pode resolver todos os problemas dela e que ela ouça ele. Zé Pedro conta tudo a Germano e a dupla segue para lá. Carol chega à revista toda pensativa e elogia a todos. Dorinha liga para Carol e avisa que Elisa está presa. Carol comemora. Comemora por não precisar mais pedir demissão, pois uma participante presa não poderá ser a garota totalmente demais. Lorena também vai para Campo Claro, depois da dica de Carol. Peçonha diz a Arthur que Dino quis fazer um acordo, cheio de marra, com Arthur. Peçonha liga para Dino e avisa que Arthur está lá. Lorena publica no site que Elisa está presa. Zé Pedro e Germano chegam na delegacia. Elisa não entende por que Germano está lá e ele conta que é seu pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.